A Bahia é muito ligada aos seus orixás, Omolu, Nanã, que representam, simbolizam a terra. E a terra é um dos elementos que a gente também fala nessa campanha. Uma terra que é o planeta HH, a gente brinca um pouco que o Hell and Heaven acaba sendo um ambiente onde por quatro dias o público se sente em um planeta completamente paralelo. Então a terra representa esse planeta HH. E que simboliza também todos os seres humanos, todo mundo que vem curtir essa festa e que vive esse momento, não só da terra, mas desses quatro elementos que são totalmente aproveitáveis na Hell and Heaven. Fazer ensaio agora na praia. O tema de hoje é terra. Olá, gente, tudo bem? Estamos indo para a locação, agora são as fotos. Para a campanha de HH 2015. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.